Saudações, elementariano! Então agora a gente vai resolver essa questão número 7, referente à aula de circuitos elétricos. Vamos acompanhar a leitura. Quatro lâmpadas estão conectadas a um circuito com uma bateria de potencial constante. A intensidade da corrente, a diferença de potencial e a resistência elétrica de cada lâmpada estão apresentadas na tabela. Observe. Então você tem aqui lâmpada 1, 2, 3 e 4, a intensidade da corrente, a diferença de potencial e a resistência. Para que os dados da tabela sejam verdadeiros, o esquema do circuito proposto está melhor representado em... Então vamos observar aqui. Corrente, lâmpada 1, 0,45 A, 0,11, 0,28, 0,33. Então a gente pode observar o seguinte, que a corrente 1 é diferente da corrente 2, que é diferente da corrente 3, que é diferente da corrente 4. Diferença de potencial. As tensões são todas iguais. Então a tensão 1 é igual à tensão 2, que é igual à tensão 3, que é igual à tensão 4. Essas características são suficientes para a gente poder analisar se o circuito está em sério paralelo. Então, como as tensões estão todas iguais, a gente sabe que o circuito está em paralelo. E as correntes estão diferentes, então nenhum desses circuitos estão em sério. Então a gente tem aqui a primeira característica, a segunda característica para o circuito em paralelo. Correntes diferentes e tensões iguais. Sendo assim, basta a gente procurar aqui a opção cujas lâmpadas estejam todas em paralelo. Então, como não há correntes iguais, nenhuma pode estar em sério com outra. Além disso, todas elas têm a mesma DDP. Sendo assim, analisa a letra A. A letra A não pode ser, porque esse circuito aqui, a equivalência dela está em sério com essa e com essa. Esse grupo de lâmpadas está em sério com esse grupo de lâmpadas. Essa lâmpada está em sério com esse grupo. Aqui L1 está em sério com L2, que está em sério com esse grupo. Então só sobra para a gente a opção da letra E. Repara só, todas as lâmpadas estão em paralelo uma com a outra. Show de bola? Beleza? Então a opção é a letra E. Essa questão assusta um pouco por causa do tamanho dos circuitos. A gente acaba pensando que talvez fosse mais complicado. Mas em só analisar a tabela a gente já conseguiu matar o problema. Show? Então, senhores, é isso daí. Se tiver alguma dúvida, deixe aí nos comentários. Grande abraço.